Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol Eu fui fazer uma casa de farinha, tão maneirinha que o vento possa levar Oi, passa sol, passa chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Oi, passa o sol, passa chuva, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol Foi, passa o sol, passa a chuva, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Oi, cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol Eu fui fazer uma casa de farinha, tão maneirinha que o vento possa levar Oi, passa sol, passa a chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Oi, passa o sol, passa a chuva, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Pois cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol Cirandeiro E aí E aí E aí E aí E aí